Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Keila Leão e hoje eu tô aqui pra falar sobre 6 truques que os homens usam pra te levar pra cama. Isso mesmo, porque eles estão muito afim de ter sexo com você, então eles vão usar desses 6 recursos. Pode ter até mais recursos, eu gostaria de pedir agora a macharada que tá aí assistindo esse vídeo, por favor, inscreva aqui embaixo. Um recurso que você já usou pra levar uma mulher pra cama, uma desculpinha, ela não tava armada pra isso, não tava ligada que sua intenção era cama e você aproveitou desse momento. Bom, desculpa, number one, vamos assistir um filme em casa. Ah, minha linda, vamos assistir um filme na minha casa, a intenção dele é igual aquela ali, montar um colchão no meio da sala, fazer um acampamento e aproveitar a noite. Agora o filme, pode até ter filme, mas hoje ninguém dorme, a intenção é essa. Segunda, querida, hoje eu vou cozinhar pra você lá em casa, então você vai pra minha casa e eu vou fazer um jantar pra você. Terceira, vamos só conversar? Ai, eu tô precisando de uma TR, preciso discutir relação. Podemos conversar agora? Ai esse homem vai te chamar pra conversar, vai querer te levar pra casa, e ai a intenção não é exatamente conversar. Quarta razão, vamos passar lá em casa, caramba, eu esqueci, esqueci aquele negócio lá em casa, esqueci a carteira. Como é que a gente vai sair se eu esquecer a carteira? Então, é desculpa também pra te levar até em casa, mais especificamente alguns lugares da casa. Quinta, desculpa, conhecer um animalzinho de estimação dele. Ah, meu amor, eu comprei um cachorro, um canário, um hamster, um papagaio, qualquer coisa que ele tiver na cabeça. Ele quer te levar pra casa pra você conhecer um animal de estimação dele. Jamais que ele tá pensando em sexo. Tá não, tá não. Ele é um anjo de candura, um ser humano inocente, não tá pensando nisso. Bom, querida, assistimos o filme, tá muito tarde pra você ir embora. Não vá pra casa, fica aqui. Tá super tarde pra você ir embora. Fica aqui, não quero que você vá pra casa. Sei. Tô só observando. Tá. Bom, galerinha, esse era o vídeo. Essas são algumas desculpas que os homens costumam usar pra levar a mulher até a cama. Se você que está aí assistindo o vídeo, saiu com algum homem que tomou outra desculpa, coloca essa desculpa aqui, tá? E você, homem, que já utilizou outros recursos pra levar a mulher pra cama, sem que ela esperasse, vem aqui e compartilha com a gente sua história. Estamos aqui pra aprender e queremos até mesmo nos divertir com a sua narrativa. Um cheiro pra vocês. Quero convidar vocês a se inscreverem no canal. E até amanhã, porque todo dia é dia de vídeo aqui.